Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, 19 horas e 30 minutos, já estamos ao vivo, beleza, beleza, então, show de bola. Então, pessoal, a gente vai começar agora o primeiro dia de Q&A, vamos esclarecer dúvidas relacionadas a maratonas Amarin e aos Amarin em geral, a gente começa agora às 7h30 e vai até às 8h30, certo, pessoal? Certo. Correto. Hoje quem vai tocar as atividades é o Valério, Valério, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal, sou o Valério, quem não me conhece, eu sou um dos organizadores de Develops SP, e a gente cuida de uma comunidade aqui em São Paulo, e a gente está ajudando vocês aqui, também sou Microsoft MVP, e a gente está ajudando o pessoal da Microsoft a ajudar vocês aí a tirarem as suas dúvidas de Amarin, qualquer coisa, só pergunta aí, a gente vai tentar ajudar aí. Show de bola. E aí, do outro lado ali, quem está com a gente é o Angelo Belchior. Angelo, se apresenta aí. Opa, claro, boa noite a todos, meu nome é Angelo Belchior, eu também sou Microsoft MVP, hoje a ideia mesmo é, como o Valério disse, a gente esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham aí, tirar não só da maratona Amarin, mas como do Amarin em si, e vamos dentro dessa uma hora aí, a gente tentar esclarecer o máximo de questões aí. Lembre-se que, do lado aí, tem o chat, então vocês postem as suas perguntas aí, a gente vai responder, a gente vai focar bastante nas dúvidas que vocês têm, na verdade, então, postem o que vocês tiverem, a gente vai tentar esclarecer o mais precisamente possível. É isso aí, pessoal, lembrando que é uma hora, a gente vai tentar não estender muito mais que uma hora de interação com vocês, porque a gente tem mais, acho que 10 dias de esclarecimentos de dúvidas, então, para quem estiver ligado no canal aí no YouTube, assistindo ao vivo, dê um like para você poder receber a notificação dos próximos dias, e vamos lá, agora eu vou me esconder aqui, vou deixar o Angelo e o Valério tocarem, e qualquer coisa, pessoal, eu estou por aqui, pode me chamar. Obrigado, eu. Fique forte aí, e eu estou ajudando lá no chat, maravilha? Maravilha, cara. Obrigadão. Pessoal, lembrando assim, hoje é dia 6, a gente vai começar o primeiro dia, depois dia 8, dia 10, dia 13, dia 15 e dia 17, não se preocupem em guardar essas datas, porque a gente vai publicar bastante aí, nós também estaremos online aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês venham ter aí, beleza? A gente tem aproximadamente 35 pessoas assistindo, no chat a gente já consegue ver ali o Neidan Luiz, sempre está com a gente aí, o Neidan, o cara sempre está acompanhando a gente aí, valeu, o Matheus Ottoni, Tech Home Lourismar, quem mais que está aqui, o Geilson Oneres, boa noite, boa noite a todos aí. Vamos postando as suas perguntas, eu vou, a ideia nossa aqui, pessoal, é que além de esclarecer dúvidas da maratona em si, do processo todo que envolve a maratona, a gente também esclarecer dúvidas técnicas do Zemarin. Então, por favor, postem aí, fiquem à vontade para postar, e a gente vai esclarecer, beleza? O que envolve a maratona? É só complementando aí o que o Ângelo falou, então vai ser segunda, quarta, sexta, essa semana e semana que vem, tá? Alguns dias serão às sete e meia, e outros dias serão um pouco mais tarde, para facilitar o horário para vocês aí, entendeu? Às vinte e duas, né? Do dia oito vai ser vinte e duas, my name is Reed, fala que no hablo espanhol, a gente, nós também não. Não sei se é espanha essa porra, nós também não. When I speak, we don't speak, let's go. Vamos lá. Valério, vamos fazer o seguinte, uma das dúvidas que a gente viu bastante lá era referente a ambiente, e no Monkey Nights a gente fez um cast específico falando sobre ambientes. É interessante, deixa eu pegar também aqui o link, para quem teve algum problema de montagem de ambientes, fica a dica aí, certo? O Zeman in Help a gente fez, e é legal que teve bastante gente que participou, muitas dúvidas a gente já esclareceu lá. Então eu vou postar aí para quem não teve, os caras do Monkey Nights é muito bom, né? O Eric Faro, o Monkey Nights já postou o link aí, né? O Eric Faro, boa noite, haverá outra maratona em modo avançado? Sim, o Eric, a gente não vai chamar de modo avançado, a gente vai chamar de modo intermediário. A nossa ideia é que esse primeiro passo foi uma introdução explicando sobre a plataforma, explicando um pouco sobre a Azure, sobre integrar apps com a Azure. a próxima fase, que vai ser o intermediário, logo que acabar essa, vai ser algo com algumas features interessantes, que a gente já escolheu, e vai ser totalmente em português, a gente vai fazer, a gente vai gravar, vai ser bem bacana. Focada, por exemplo, em push notification, em sincronia de app, em utilizar outras estruturas para armazenar dados, como por exemplo, o documento DB. A gente quer fazer, por exemplo, muita gente fala, ah, pô, eu queria utilizar alguma feature específica do nosso dispositivo, eu quero tirar foto. Então, a gente vai ter algumas aulas ali, falando um pouco de como a gente utiliza essa função do seu device para tirar foto, e a gente vai armazenar essa foto no blob storage do Azure, e a gente vai fazer um app, eu não vou falar que é Instagram, porque o Instagram aplica efeito, mas é um app que você vai tirar uma foto, vai mandar para o Azure, e depois, dentro do seu app, você vai ver as fotos que você tirou. Basicamente é isso. E tem outras coisas, tem outras coisas a mais aí que a gente vai fazer, push notification, a gente vai dar um overview, é um assunto bem complexo, né, para tirar isso, mas vai ter sim o módulo intermediário, avançado, fiquem ligados aí, que a gente sempre vai falar, beleza? É, é só uma coisa, esse módulo deve começar na segunda metade de abril, tá? Acho que no final de abril começa o módulo intermediário. Então, vocês vão ter um mês de férias aí, praticamente. É, exatamente, e aí a gente vai preparar algo bem bacana, né? O Kleber Aparecido Silva, eu queria fazer algo semelhante a isso, mas com moldura, e é na mesma linha? Desculpa, aplicar moldura na imagem? Se é na mesma linha? Não, não vai ser na mesma linha, por quê? Você está aplicando o efeito, você está fazendo o tratamento da imagem, a gente não vai chegar a esse ponto. A gente vai dar um passo que é, você vai acionar o... a funcionalidade de tirar fotos, certo? Você vai tirar uma foto, e aí você vai publicar no Storage, e você vai fazer essa comunicação entre o Storage do Azure e o seu aplicativo mostrando os thumbnails e as fotos maiores. Esse tratamento seria um passo dois, certo? E aí você, a gente pode até bater um papo dentro da comunidade aí do... da maratona, para falar de algumas bibliotecas que você pode aplicar imagens, etc. Você pode compor a sua imagem com uma outra imagem também, tranquilo. Então, a gente não vai se estender a esse ponto, certo? É, só uma coisa, com relação a essa moldura, eu não entendi. É aquela imagem circular, com um negócio em volta, seria isso? A gente quer colocar uma moldura, aplicar um efeito de moldura, né? Você tem a imagem, coloca uma moldura, algo do gênero. Se for isso, o Kleber, é isso mesmo, eu já vi aqui, ele falou, é isso mesmo. A gente não vai se estender a isso, o Kleber, tá? Mas a gente pode, entra lá na comunidade do Brasil, .NET também, ou lá no próprio Maratona, que a gente pode tentar ver algumas bibliotecas que façam isso, tudo mais, né? Pablo Tondolo de Vargas, será gratuito também esse curso intermediário? Sim, vai ser gratuito, será gratuito? Sim, cara. O Tech Home Lorismar fala, muito bom essa proposta de intermediário. Obrigado, cara, valeu. A gente tá conversando muito, né? Pra entender justamente o que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam de esclarecer de dúvidas, né? Então, a gente tá tentando extrair mais ou menos o que é comum aí de todo mundo pra apresentar pra vocês, beleza? O Kleber apareceu e falou, mas isso é muito complicado de implementar? O complicado varia com o seu know-how, né? Eu mexi muito pouco com tratamento de imagem em app. Talvez, talvez, existam bibliotecas, existem, pode ser que exista alguma biblioteca ou outra que já faça isso, mas a gente não vai abordar isso, beleza? Matheus Ottoni, fala pessoal, estou com dificuldades em usar checkbox nos e-mainforms. Vai ter dificuldade sim, pois até agora não tem componente inativo. Só achei customização. Teria alguma dica? Sim, a dica é não usar checkbox. Por que isso? O checkbox, o conceito que a gente tem no iOS é um e no Android é outro. Isso é uma coisa importantíssima que a gente tem. No iOS, a gente tem um conceito de switch, que não é um checkbox, digamos assim, tem um conceito um pouco diferente. E no Android, a gente tem outro conceito. Quando a gente fala de usabilidade de app, que é, se você está acostumado só com Android, muito provavelmente você já viu esses componentes checkbox, mas o cara do iOS nunca viu. Você está entendendo? Então ele tem outro conceito. Então a sua abordagem para resolver esse problema de checkbox, pode ser que o switch resolva? Não sei. Mas você tem que pensar na usabilidade. No cara que vai utilizar o seu app no iOS, no Windows Phone e no Android. é isso. Opa! Ângelo! Pai, eu acho que o Ângelo deu uma caidinha, né? Eu acho que só estou eu aqui agora, né? Não, você está me escutando aí, galera? Eu estou. Tá. Pessoal, o Ângelo acho que deu um problema na internet dele ali. Ele já volta. Tá. Quer pegar as perguntas lá? Eu vou continuar, então. Ó, o Ângelo está voltando. Está voltando. Foi, voltei. Travou tudo aqui. Normal. É. Não sei de onde vocês pararam de ouvir. Então, estava falando, Ângelo, da usabilidade, né? Que é importante que o desenvolvedor saiba que ele está fazendo um aplicativo quando ele faz as manifórmulas para várias plataformas. Então, colocar alguma coisa específica do Android dentro do iOS, o cara do iOS não vai nem gostar para começar de conversa. Às vezes, tem cara que desinstala o aplicativo do device se ele vê que ele está com uma característica diferente do que ele gostaria que fosse. Ou daquilo que é recomendado por exemplo pela Apple, tá? Então, é muito importante a gente não misturar as coisas. Deixar a experiência de cada usuário o mais normal, o mais acostumado com o que ele já vem usando. É. Isso é importantíssimo. E dependendo da ocasião, a Apple até pode negar o seu aplicativo, né? Se ela for pegar um cara muito rígido na avaliação, o cara pode negar. Beleza, o Kleber aparecido falou, show, Vinícius Sales, boa noite a todos, boa noite. A Thaís disse, ah, Thaís é intermediário, isso era gratuito. Kleber aparecido também, isso mesmo. Roberto Corrêa do Santos, nesse intermediário vai ter conteúdo de MVVM com MVVM Cross? Não. A gente pode falar de repente num outro tópico sobre isso. Eu só, você falou de MVVM com MVVM Cross, né? O legal, explicando pra quem não conhece, o conceito MVVM, Model View View Model, foi muito disseminado, começou, surgiu com WPF, lá atrás, né? Quem mexeu com WPF já sabe, já sabe mais ou menos do que eu tô falando. E trouxeram esse conceito primeiro pro Xemarin Forms, digamos assim, porque o Xemarin Forms, ele tem as características de usar o Xeml, o Xeml, que já dá suporte a isso. Então, o Forms foi todo feito em cima desse pattern, né? O MVVM Cross, que é um framework muito interessante, ele traz a abordagem do MVVM pra dentro do Xemarin Android e do Xemarin iOS. Então, você consegue utilizar conceitos como Binds e Comends dentro dessas aplicações, dentro de Xemarin Android e Xemarin iOS, certo? Isso que é legal. É bacana vocês procurarem entender isso daí, porque a produtividade do MVVM Cross é muito grande, ele é baseado em plugins, então, você tem um plugin de social login, você já coloca lá e você já consegue, já tem lá um login com o Facebook, já tem um plugin pra isso, tem uma porrada de plugins, os caras fizeram um trabalho muito bom, no MVVM Cross, então, eu recomendo. Infelizmente, eu não tenho, Roberto, o Robert. O que a gente fez foi uma tradução do Prism, da biblioteca Prism, que é focada só em Xemarin Forms, certo? Eu posso deixar aqui com vocês a URL do GitHub e vocês conseguem acessar toda a documentação importante, até convidando a todos para vocês participarem, contribuindo com documentação, com correção de erros, alguma coisa do gênero, certo? Postando aí, vale muito a pena vocês darem uma olhada também, né? Ângelo, eu vi algumas pessoas falando que para uso do GPS não é possível com Xemarin Forms, isso na verdade? Não. É mentira. Isso é fake. Por que que é fake isso daí? Por que que as pessoas falam que não é possível fazer determinadas coisas no Xemarin Forms? Porque eu não conheço a plataforma. Se eu estou falando que o Xemarin Forms é um framework em cima do Xemarin, significa que tudo que o Xemarin me disponibiliza, eu vou ter acesso. Só que a abordagem e a forma de fazer é diferente de se eu fosse fazer no Android ou no iOS. Diferente por quê? A API que existe no iOS para a GPS ela é totalmente diferente da API do Android. Certo? Então, eu tenho lá uma API do iOS e uma API do Android. O Xemarin Forms é um framework que está em cima disso. Certo? O que que eu preciso fazer? Eu preciso abstrair isso. O conceito seria um conceito de injeção de dependência aí. Imagina que dentro da minha biblioteca core dos Xemarin Forms Acho que o Ângelo tem de novo. O pessoal acho que o Ângelo caiu vou tentar dar continuidade aí o que ele estava falando até ele voltar. Então, o que acontece? Quando vocês criam um projeto um aplicativo em Xemarin Forms ele vai criar para vocês um projeto comum e mais projetos específicos para plataformas. Então, quando a gente está trabalhando com os Xemarin Forms a gente está utilizando as plataformas indiretamente. A gente deixa que os Xemarin Forms ele cuide da montagem das telas mas todos os outros recursos que não são telas a gente tem que tratar então de maneira específica em cada plataforma. Como o Ângelo estava explicando a gente tem um jeito diferente do iOS lidar com câmera lidar com GPS lidar com arquivos mesma coisa o Android mesma coisa o Windows então a gente cria uma abstração que chama cada uma dessas plataformas separadas dá de fazer mas não é o que a gente aprendeu a fazer nos Amarin Forms que os Amarin Forms a principal objetivo dele é compartilhar telas então o que não for tela a gente acaba tendo de fazer tendo de entender como funciona em cada plataforma cria então uma abstração chamando dentro da PCL com injeção de dependência e tal alguma coisa desse tipo e aí sim a gente consegue acessar todos os recursos específicos de plataformas dentro dos Amarin Forms então não é só mapa qualquer coisa seja específico da plataforma a gente tem também acesso dentro dos Amarin Forms o Angelo voltou aí voltei estão me ouvindo aí eu mudei eu estava usando o Safari e aí o Mac Safari é uma bosta então voltei acho que o Valério explicou super bem aí então basicamente é isso pessoal se você está dentro dos Amarin Forms você consegue fazer tudo o que por quê? porque você vai ter que especificar como o Valério falou dentro dos Amarin Android e iOS você tem esses projetos você tem que trabalhar com injeção de dependência é um conceito muito importante para vocês entenderem o Eric Faro o modo intermediário será com os Amarin Forms? sim qual que é a grande sacada que a gente pensou aqui os Amarin Forms é a porta de entrada principal para quem quer desenvolver apps entendeu? é mais fácil é mais simples você ter um resultado muito mais rápido é claro que a gente começa a se apegar em fatos pô tem a questão do GPS que tem que ser específico claro existem milhares de plugins que já resolvem isso mas a gente quer entender o conceito a partir dos Amarin Forms que você vai se especializar nas plataformas entende o que é o Forms depois entende o que é o Android depois entende o que é o iOS mas com o Forms você já tem um resultado mais próximo parece mais mais efetivo acredito o Pablo Tondolo fala acredito que seria muito interessante a criação de um app com consumo de Web API própria mas também com a sincronização de dados offline sem utilizar o Azure tá quando você fala sincronizar dados offline sem utilizar o Azure você quer falar o que? eu posso ter um API hospedado em qualquer lugar você fala API própria você pode hospedar no Oi vou falar Valério então essa API própria na verdade não muda nada para a gente que está desenvolvendo o aplicativo ele vai fornecer um serviço REST e vai acabar utilizando então não teria nenhum problema é diferente para o nosso aplicativo aonde ou de que maneira está hospedado aquela API é então é justamente isso você pode subir o seu back-end em qualquer lugar a gente está utilizando o Azure porque é muito mais cômodo para a gente tem muita mais integração mas não que você não conseguisse utilizar um Firebase ou algum outro serviço de nuvem o Maurício Marques tem como dar insert no banco do Azure sem fazer aquele esquema de sincronização offline porque eu fui tentar fazer e deu uns erros tem sim cara tem como fazer insert se você estiver usando o EasyTable depende da permissão que o usuário tem quando você cria você cria collection você pode dar permissão lá se é somente leitura escrito leitura etc mas tem sim postos erros que a gente dá que a gente dá uma olhada Daisy Leite seria uma boa ideia usar PSL como uma camada intermediária entre aplicativos web e Xemarin? Daisy seria só que aí você tem que entender o seguinte a gente já fez isso no DS Kids a gente fez dessa maneira só que o nosso back-end foi pensado muito bom para o nosso app porque a gente fez os nossos modelos eles eram compartilhados entre back-end que é uma aplicação AspNet e o nosso front-end que seria o nosso app porém se a gente modificar a nossa PCL no back-end a gente pode ter problema no front-end também entendeu? por quê? porque se eu remover um campo se eu adicionar um campo a mais a gente pode ter esse problema de mandar um se você mandar um campo para o front-end e o front-end não tratar dane-se não tem problema nenhum agora se você mandar um campo a mais e ficar faltando pode ser que dê problema mas dá é uma boa ideia o Xemarin é legal por causa disso você consegue compartilhar mas tem que ter cuidado para não quebrar porque lembrando se você fazer uma alteração no seu back-end e quebra o seu app o seu back-end você consegue voltar em 2, 3 minutos você consegue colocar ele de volta no ar o app se tiver quebrado você vai ter que lançar uma nova versão que demora 2, 3 dias para estar aprovado entendeu? Vinícius Sales beleza beleza isso aí Matheus show vou buscar essa solução então legal usabilidade entre iOS Android Windows Phone e utilizar Switch ao invés de Checkbox Vinícius não entendi muito bem Tech Home vocês aconselham o uso do Prism? muito aconselho muito cara acho sensacional existe alguma incompatibilidade ao usar o DB Realme o Realme é para você utilizar ele internamente você pode utilizar por exemplo o SQLite o Realme ou você pode armazenar depende das circunstâncias no arquivo JSON XML depende isso são modos de armazenar o Realme tem sido muito bem recomendado muito bem falado eu não entendi quando você fala incompatibilidade não sei o que seria isso mas ele é bem usado né Pablo Tondolo de Vargas uma pergunta no STOPT eu questionei sobre o PCL e uma das respostas fez referência ao ICASA onde mesmo indica o uso do XERAD tá nesse post o Miguel de casa ele fala até que a PCL seria matar uma formiga com um canhão pode ser só que assim tem uma questão que é hoje com a parte do .NET standard com toda essa evolução o XERAD vai ficar de lado né cara então eu prefiro fazer o PCL porque eu não gosto de ter condicionais if Android ou if iOS no meu código um passo atrás qual que é a diferença de PCL pra XERAD Project PCL é uma biblioteca é uma DLL certo é um projeto que é compilado essa biblioteca ela não tem ela é baseada em alguns tipos ela dá suporte a algumas plataformas então quando eu crio um PCL eu falo quero que dê suporte a um Xemarin Android Xemarin iOS Silverlight 5 Windows Phone 8.1 Windows 8 então eu seleciono as plataformas que essa PCL quer dar suporte e aí eu tenho essa biblioteca que só dá suporte a essas plataformas certo então cada conjunto de plataformas daquela que eu seleciono é uma chave digamos assim então se eu tenho uma PCL que dá suporte Android, iOS e Windows Phone 8 ela vai ter uma chave se eu tenho uma PCL que dá suporte a sei lá Windows 8.1 Windows Phone só Windows, iOS e não dá pro Android por exemplo ela tem outra chave e elas são incompatíveis é isso certo o que é o Xerad Project? o Xerad Project são arquivos compartilhados esse Xerad Project na verdade é como se fosse um é como se tivesse uma pasta única que não é um projeto onde tem um monte de arquivos e aí eu tenho um projeto Android e iOS e esses projetos eles linkam a essa pasta entendeu? então a mesma pasta está linkada no iOS e no Android qual que é o grande problema disso? é que por exemplo eu posso ter dentro de um arquivo .cs referências para bibliotecas Android e iOS a diferença é que eu preciso colocar lá if um aquele condicionado aquele if é cerquilha if né if Android faça isso if iOS faça isso no mesmo código então isso começa a poluir o código isso é meio essa diretiva de compilação if ela pode ser perigosa ela pode ela deixa o código meio confuso outro problema que tem isso é o seguinte vamos supor que dentro do meu código eu tenho lá o meu método que antes de tudo faz algumas validações algumas checagens e aí embaixo eu tenho if Android seta variável igual a 1 if iOS seta variável igual a 2 algo desse gênero quando eu tiver no iOS e eu compilar o que acontece ele vai ignorar tudo que tiver no if Android certo porque ele está na plataforma iOS só que vamos supor que eu mexo numa variável lá em cima que é compartilhado entre esses dois ifs e ele porventura vai quebrar o Android só que eu estou no iOS mexi na variável o iOS funcionou compilei testei bonitão vou lá e subo meu app Android sem testar sem nada porque foi só uma variável que eu mudei de 1 para 2 que aconteceu quebrou o Android eu não consigo saber no iOS eu não consigo identificar o que vai quebrar no Android entendeu porque no contexto do iOS as diretrivas do Android não existem então eu acho meio estranho mas basicamente isso daí o recomendável por mais que o Miguel de casa seja o pica das galáxias mas ainda mais com o .NET standard faz no PCL é muito mais fácil muito mais seguro e com os conceitos de gestão de dependência você resolve de maneira elegante e de maneira muito mais simples outro ponto para ficar testando esse tipo de classe é um saco porque você tem tantas condições no iOS eu tenho que testar dessa maneira no Android eu tenho que testar dessa maneira mas a classe é compartilhada entre os dois e agora? putz peraí agora como é que eu vou fazer esse esquema? eu tenho que testar um num contexto de Android agora eu tenho que testar outro num contexto de iOS é muito mais complicado o Pablo falou que durante a maratona eu vi muito mais uso de PCL seria melhor o PCL ou o Shared? acho que eu falei um pouco falando sobre isso só um pouquinho mas eu já gosto de usar o Shared tá aí eu tô pedindo então tipo assim eu fiz um projeto agora recentemente que eu precisava acessar um servidor as mixis e aí eu usei Shared Project porque eu acho que na PCL ele não funcionava então e assim quando é uma coisa que eu não não precise que eu possa fazer mais pra back-end que eu não dependa tanto de plataforma em si um código compartilhado o Shared ele funciona muito bem tá a desvantagem do Shared é quando a gente quer criar um código e compartilhar uma DLR aí a gente não consegue porque a gente só consegue compartilhar no Shared Project código fonte código C-sharp entendeu e uma outra coisa também existe não é só diretiva de compilação que dá de usar no Shared Project dá de trabalhar com partial class também é uma das maneiras de aí simplificar a gente cria interfaces e cria a partial class se por acaso não tiver implementado aquela aquela partial class dentro do da plataforma ele ignora nem dá erro sem problema ele consegue prosseguir sem chamar aquela função assim não é uma coisa que deva ser ignorada nunca use Shared Project né mas assim se for trabalhar com usar o Manifor em termos de tela PCL é a melhor maneira que tem né agora quando é um código que a gente tá fazendo alguma chamada algumas funções de repente dá pra usar o Shared Project também funciona tá então são alternativas né normalmente a gente tem que analisar aí qual que é melhor mas pra tela PCL então quando for usar criar um projeto no Xamarin Informas escolha um PCL que é a melhor maneira de lidar com tela agora quando é um código que não é tela ou que não é tão específico aí a gente pode até usar o Shared Project algumas aproximações aí de fazer ele funcionar tá é lembrando que você consegue usar as duas abordagens ao mesmo tempo mas eu não gosto muito dessa abordagem justamente porque quando você fala eu posso criar uma partial class interface implementa do lado do outro pra mim não soa são opiniões na verdade como o Valério disse não é não é imposição você vai analisar seu caso e usar o melhor que você atende mas quando eu vejo isso pra mim não é natural num desenvolvimento comum você utilizar essas abordagens tipo aqui o interface no implemento é o comum no Shared Project mas assim se você entender bem os dois pra que serve cada um quando você tiver um problema pra resolver você fala não isso aqui é a melhor maneira pra resolver nesse momento certo Ogarian Macedo Ogarian espero ter espero ter pronunciado seu nome certo boa noite a todos boa noite nesse intervalo de tempo o que vocês indicam livros, videoaulas etc para podermos aprofundar mais e assim adquirir mais conhecimentos no Monkey Nights a gente tem aí nesse canal se vocês assinarem me deram uma olhada tem uma porção de vídeos falando sobre sobre Zé Marim em vários assuntos muitos são assuntos mais avançados intermediários tem todo um gosto no meu canal também que é o youtube.com barra Angelo Belchior eu tenho uma playlist chamada Zemanin para iniciantes vou colocar aqui bit.ly Zemanin para iniciantes que você tem uma porção de vídeos lá que é um resumão mais ou menos do que vocês viram e vai ajudar o Valério sempre está fazendo eventos aí com developers SP eu participei de um acho que talvez o mais recente que a gente falou sobre Prism então acompanha aí o Valério também se inscreva na comunidade dele aí no facebook no Monkey Nice também que a gente sempre está postando bastante coisas então a gente tem bastante conteúdo então aqui só para só complementando o Angelo então a gente todo mês pelo menos uma vez por mês tem um evento aqui de Zanarin aqui em São Paulo que a gente organiza então procurem lá no Meetup é Develops SP ou no Facebook a gente sempre tem um evento um tópico a gente vai escolhendo durante o mês pelo menos um evento e já vou adiantar né Angelo que vai ter um evento dia 25 também aqui em São Paulo isso depois a gente vai entrar mais detalhes Oi Angelo fica ligado Oi? sumiu a tua voz ah desculpa vai ter o Zemanin Week também fique ligado aí nas mídias sociais que a gente vai postar bastante coisa né Thaís falou amanhã também tem um evento com o executivo da Zemanin legal e eu postei agora um link de um livro tá em inglês mas é do Charles Patzold é o cara assim é o cara ele é foda o cara é muito foda escreveu vários livros fodas e esse é um livro que tá em inglês mas vale muito a pena você dar uma olhada aí beleza? a Deise fala super obrigada tamo aqui pra ajudar Robert Corrêa de Santos o modo intermediário incluirá a parte de teste de interface automatizado e o iTest não a gente pensou em fazer algo focado em DevOps e testes entendeu? pra aplicativos Zemanin poderia ser algo que ficasse entre o intermediário e avançado então a maratona ela não vai acabar agora vai ter muita coisa a gente quer estender isso em várias e várias frentes aí então é um assunto bacana de se falar também bem legal então vale a pena aí não vou abordar agora mas com certeza a gente vai tem conteúdos aí pra gente falar beleza? Marco Antônio Mendonça acompanhando tudo aí galera show tamo junto aí sobre a frase final da maratona o que significa plantier referenciado no item 5A a imagem deve mostrar o painel do Azure com o plantier dos pontos avaliados cara ah tá pra você mandar as evidências acho que a Thaís consegue responder isso daqui eu não entendi mais ou menos o que seria isso que eu não vi essa imagem mas se a Thaís puder dar uma olhadinha aí Valéria você manja o que o cara falou aqui o Haroldo José? isso ele tem que mostrar uma foto uma screenshot lá de como tá a arquitetura dentro do portal Azure entendeu? então lá no tem as camadas lá do que ele criou do banco de dados do mobile apps então mostrar aquela foto lá qual é o plano de serviço que ele tá usando essas coisas entendeu? tá ali que tá o nome tá o link que ele colocou lá quando criou toda aquela arquitetura no portal do Azure legal eu tinha entendido outras coisas eu tava pensando que quando eu falava plantier selecionar se é free se é premium tá viajando Matheus Ottoni na próxima maratona terá um módulo sobre Xemarin Test Cloud e Xemarin Insights como eu falei a gente tá pensando ainda em fazer uma sessão digamos assim pra DevOps que aí a gente pode envolver o Test Cloud e o Xemarin Insights lembrando que você falou de dois serviços aí Xemarin Test Cloud e Xemarin Insights a Microsoft antes de comprar a Xemarin ela comprou uma empresa chamada Hockey App que é pra fazer distribuições de app e que também tinha uma parte de Insights certo Insights vamos chamar de telemetria do app então tudo que acontece no app você pode registrar lá aí a Microsoft comprou a Xemarin que além de ter a plataforma de desenvolvimento de apps tem o Test Cloud e o Xemarin Insights são dois serviços que se sobrepõem a Microsoft também tem um tem um application insights não é application insights né também que faz a mesma coisa e aí qual que é a grande treta disso né serviços se sobreporam e aí o que a Microsoft pensou mano vamos fazer vamos focar aqui pra ter um portal específico pra atender mobile então ela fez o mobile mobile center Azuri Mobile Center eu fiz um vídeo sobre isso é onde o mobile center a ideia dele é você distribuir é você é você buildar compilar o seu app distribuir testar e monitorar basicamente é isso então eles centralizaram todos esses serviços num portal só certo se você me acompanha no YouTube lá foi um dos vídeos mais recentes que eu fiz lá beleza vale muito a pena dar uma olhada porque é um serviço que tá ficando show de bola né Dariel Tadeu alguma dica para uso de TDD no Zemarin TDD é a técnica que você pode aplicar normalmente cara não tem nenhum tipo de treta o legal é que quando você utiliza por exemplo um conceito que nem o MVVM a sua View Model é totalmente testável né então você consegue fazer um TDD em cima da sua View Model criar toda a sua View Model baseada em TDD e você vai fazendo e vai testando sem sequer fazer executar o app você consegue ter todo o teste de comportamento da sua tela porque a sua a sua View Model está desacoplada da sua View sem fazer nenhum tipo você não precisa subir o emulador por exemplo isso que é uma coisa legal do MVVM né o Tech Home Prism vs MVVM Cross fazem a mesma coisa fazem a mesma coisa só que o Prism ele é focado em Xemarin Forms único e exclusivamente em Xemarin Forms o MVVM Cross ele tem uma versão para Xemarin Forms que eu acho que não está tão madura pelo menos eu não acompanhei de perto mas a grande sacada dele é levar a abordagem MVVM para o Xemarin Android e Xemarin iOS que a gente chama de abordagem tradicional abordagem tradicional Xemarin Android e Xemarin iOS e tem a abordagem Xemarin Forms beleza dá tempo de começar a maratona ainda pergunta o Darcy Júnior Soares Rodrigues dá tempo sim dá tempo sim corre lá cara sempre dá tempo né cara Jorge Kleber cara não sei se já te perguntaram mas se quiser implementar um projeto compartilhado compartilhando apenas regras de negócios o Shattered Project é uma boa? pode ser pode ser cara a gente até conversou sobre isso pode ser uma boa entendeu? porque você não tem que ficar colocando if Android if iOS e tal 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 mas se for para fazer só isso por que não uma PCL que eu poderia ter uma injeção de dependência enfim talvez fica aí uma dica Neiden Luiz João Kleber recomendaria ah legal o Fábio Moura falou que lia a metade do livro aí do Charlotte Petzl falou que é muito bom muito bom mesmo o Neiden está explicando o Neiden está sempre com a gente aí o Jorge Kleber também aqui eu conheço esse óculos aí tá vamos ver aqui isso boa noite sobre isso tem um exemplo da imagem acerviada no site da Maratona exemplo da imagem acerviada cara tem sim eu não sei se a gente consegue subir aqui esse exemplo mas eu tenho aqui no meu e-mail Thaís ou o pessoal que vou fazer o seguinte na na página do Zemanin da Maratona Zemanin a gente vai subir lá essas imagens dentro do do Facebook lá beleza deixa eu ver Rafael Rispoli minha conta Azuri já é antiga e não consigo usar mais avaliação gratuita nem o DevEssential disponível apenas para menos o Developer Program Benefit alguma outra tentativa gratuita cara você consegue usar alguns serviços gratuitos do Azuri você consegue utilizar sim você quando cria sites você consegue criar um tier lá que é gratuito por exemplo você consegue utilizar por exemplo o SQL Server tem lá gratuito também para você utilizar então você consegue tem algumas coisas que você paga pelo uso o Azuri tem várias formas de você consumi-lo mas você tem algumas camadas de alguns serviços gratuitos sites por exemplo são você consegue utilizar gratuito eu mesmo todos os testes que eu faço eu utilizo a camada gratuita eu subo sei lá eu tenho muitos sites deve ter muitos sites o Anjo o Ataís até respondeu logo depois que ele pode usar o voucher agora que eu estranguei ele não conseguiu usar o Visual Studio Dev Essentials isso aí era para ter funcionado sem problema isso que eu não entendi mas ele pode receber um voucher lá da da Microsoft não cara mas é o seguinte eu acho que esse voucher eu não sei se ele vai conseguir ativar vai o pessoal está conseguindo ativar mais fácil do que porque acho que não precisa nem cartão de crédito se não me engano já vai direto então parece que é bem mais fácil o Douglas fala boa noite galera boa noite Geilson Neres Angelo quando você fala distribuir o aplicativo significa deploy na Play Store pode significar sim mas vamos entender o que é o Hockey App a ideia do Hockey App é eu preciso testar o meu app eu preciso antes de publicar na loja final na Apple ou na Play Store eu preciso publicar com um grupo específico de testadores de testadores então o que eu faço eu entro no Hockey App eu crio minha aplicação eu crio grupos nesses grupos eu vou colocar um grupo financeiro por exemplo meu app é um mini RP alguma coisa assim eu crio grupo financeiro que tem lá 10 pessoas e aí o que eu fiz eu faço todo meu processo de DevOps e no meu build depois que passou tudo eu mando ele publicar no Hockey App quando o Hockey App recebe essa publicação ele manda um e-mail para todas as pessoas daquele grupo do financeiro e aí o que vai acontecer o cara vai receber esse e-mail vai tocar lá no link vai baixar o app do Hockey App baixou esse app do Hockey App vai logar com o e-mail que ele informou e automaticamente o ícone do seu app vai aparecer dentro do app do Hockey App certo? como se fosse um marketplace digamos assim aí você vai tocar ele vai baixar a atualização você vai usar o mais legal é que você consegue interagir de várias maneiras você consegue colocar até formulário de para avaliação por exemplo o cara toca lá e verificar eu quero mandar uma mensagem aqui para o usuário referente a um bug que eu peguei aqui talvez um bug de tela por exemplo está um layout quebrado então você consegue interagir dessa maneira então você consegue ter um feedback muito mais rápido se você vê lá e você consegue monitorar dentro do Hockey App nos insights lá também então você consegue ter esse feedback rápido isso que é uma coisa legal antes de publicar na loja você consegue testar um grupo de 10 15 pessoas a iOS é sempre um parto entendeu? é sempre um problema gigantesco você consegue fazer isso no iOS? consegue só que aí você tem que ter todos os certificados bonitinhos com todos os usuários cadastrados bonitinhos tudo feito do padrão Apple burocrático de se fazer aí você consegue também então é uma coisa bem bacana de você utilizar isso daí o Hockey App né? Cadê? Qual o nível de complicidade para submeter as evidências? Um simples app que sincroniza uma lista ou apenas um cadastro seria suficiente quem está falando aqui o curso Neiden postou aqui um simples cadastro seria suficiente cara você precisa mandar as fotos as evidências que são pedidas deixa eu abrir aqui então Ângelo já tem aquele projeto que é do Lab 5 que tu monta lá aquele aplicativo dos gatos então aquele aplicativo já serve já tem todo o conteúdo que a pessoa precisa mostrar que aprendeu no curso então ela sobe cria aquele aplicativo cria o back-end lá no Azure e ele já serve como conclusão do curso por assim dizer deixa eu só repetir aqui os pontos avaliados para evidências para que o pessoal que avalia que certifica se vai certificar se o app está válido ou não a imagem deve mostrar o painel do Azure com a URL do app service o instrutor pode Oi? deixa eu atrapalhar ali eu postei no canal ali direto lá do site da maratona o link mostrando a imagem se você puder abrir e compartilhar a tela aí acho que é legal boa isso daí peguei direto no no faq ó desculpa então acho que já dá pra dá pra ver aí né aí boa boa tá aí acho que é isso aí tá perfeito então se você fizer o app do gato lá acho que já já dá baixo aí tranquilo certo? o Arora ah então tá ótimo obrigado pensei que ia ter que varar algumas noites para finalizar tudo não, não precisa varar a noite não cara vara estudando outras coisas mas não pra isso beleza? temos quase 70 pessoas na sala Douglas S deixa eu te fazer uma pergunta tô terminando de fazer um app usando o Zeman e Android e tipo tem como colocar algum alarme nele? colocar um alarme seria utilizar uma uma notificação do Android é isso? se for tem você tem APIs do Android que faz isso eu estou criando um app para ajudar a minha avó a lembrar do remédio entendi então você vai ficar você vai criar um schedule lá agendar notificações você trabalha com isso sim você dá uma olhada eu não vou saber de cor aqui Android Scheduler você tem a melhor coisa que você pode fazer é o seguinte você pode entrar no site do Android e verificar quais APIs que tem o Job Scheduler você já mexeu já o Valério com o Job Scheduler? não não mexi não eu já tinha feito uma vez um aplicativo de temporização assim mas eu não lembro também agora é cara eu não também mas assim eu vou colocar aí talvez isso te ajude mas a melhor coisa que você faz cara é entrar sempre no developer.android.com e pesquisar o que você quer depois é você portar isso para C Sharp a maioria dos códigos obviamente estarão em Java mas é muito muito simples fazer isso daí entendeu? então é dá para fazer e eu acho que não é complexo não viu cara esse Scheduler deve ser coisa bem 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 tranquila de se fazer eu gosto das APIs do Android assim eu acho que são bem bem feitas assim sabe o pessoal tem uma estrutura bem bacana beleza 72 pessoas no ar e mande suas perguntas aí certo ah lembrando não falei mas também no intermediário a gente vai fazer uma conexão com social login né o pessoal pede muito como é que eu conecto uma conta no Facebook com o Twitter no Google então a gente vai falar sobre isso também a nossa ideia é montar mostrar para vocês alguns pontos de como você interagir com essas com essas features com essas tecnologias aí login push notification que é um parto fazer isso aí na Apple é um parto fazer essa porra aí não porque seja difícil codificar não é isso é que tem muitos espaços burocráticos de ter certificados e etc etc mas de qualquer maneira a gente quer abordar algumas algumas features que a gente o pessoal sempre pede né Neide Luiz Ângela página de Prism vai estar aberta para contribuir com o conteúdo de Prism com certeza manda seu pull request lá que a gente que a gente que a gente aprova lá cara é só você mandar pull requests e o legal que eu fiz lá é um na parte de demos eu tenho uma aplicação que utiliza várias features do Prism utiliza uma porrada de features por exemplo a navegação por URL a parte de Event Aggregator puta tem uma porrada de features que a gente tem lá e você pode baixar essa aplicação e ver como funciona de uma maneira bem tranquila e tem a Wiki que é a parte de documentação que está em português lá é só você mandar para o request que está no papo pau no gato Angelo tem algum plugin ou tutorial de como criar um chat textual de Enxer Maniformes cara é muito difícil você achar alguma coisa assim de bate pronto um plugin ou tutorial porque isso depende muito de back-end como é que vai estar seu back-end você vai usar o sign-al-ar o que você vai usar lá no seu back-end e aí existem umas questões que são muito burocráticas para você resolver principalmente no iOS principalmente quando o seu app está em background que você tem algumas limitações que no Android não tem então isso que é uma coisa interessante porque aí você vai ter que entender um pouco de cada plataforma mas se você pesquisar Zemanin Forms chat sign-al-ar deve ter algumas coisas deve ter algumas coisas assim tem um cara aqui eu não sei tem um componente de sign-al-ar para o Zemanin e tem um GitHub aqui Incredible Web Zemanin Forms chat client interessante vale a pena dar uma olhada e muito provavelmente ele utiliza deixa eu ver se o package config que ele utiliza é o sign-al-ar é bem simples de se usar é tranquilo o problema é quando o seu app vai em background que aí você tem que entender como tratar esses caras aí cara eu fiquei interessado no Prism tem algum lugar que você recomenda para aprender mais sobre? tem eu acabei de falar o Couto deixa eu mandar de novo o link estou postando o link nós estamos traduzindo a documentação do Prism e criando exemplos de uso então se você entrar lá nesse cara você vai ter toda a documentação e aí você pode ter exemplos um app de exemplos utilizando todas essas features beleza? João Paulo Nobre eu queria saber um pouco mais sobre Sbills e usar da ViewModel o que você gostaria de saber? no exemplo no YouTube você não usou no seu exemplo no YouTube você não usou qual exemplo? o Sbills é o seguinte eu tenho eu tenho algumas ações que são ações que demoram alguns milissegundos ou alguns segundos a ideia dessa variável dessa propriedade Sbills que é uma propriedade Bindable é você notificar a sua interface que eu estou no processo aí então por exemplo desabilita um botão desabilita uma View e se você colocar por exemplo no Sbills que é uma propriedade que tem na Content Page na Page você vai ver que no iOS lá em cima no topo ele vai rodar aquela aquela um 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 Spiner né que fala mostrando que está sendo processado então toda vez que você fizer uma ação que vai demorar alguns milissegundos você coloca o Sbills igual a True certo e aí você terminou Sbills igual a False basicamente isso né o Aro de José existe plano gratuito no Azure e quais são as limitações cara existem sim as limitações cara vai ter que entrar serviço por serviço para ver mas você pode criar websites gratuitos você tem limite são Shared né lógico você não vai conseguir colocar em servidor exclusivo são Shared você consegue colocar uma quantidade específica por região mas existe sim cara existe plano gratuito e são limitados só não existe o SQL lá no Azure gratuito o mínimo é o Basic se não me engano que custa R$16 por mês eu acho que eu falei bobagem quando eu disse que tinha né muito provavelmente o SQL Azure não tem gratuito mas os outros tem várias coisas gratuitas mas é é tudo compartilhado então a gente não vai ter uma performance tão boa mas serve para para testar e para o desenvolvimento e também tem o Visual Studio Essential lá consegue R$100 de crédito por mês então também já dá para fazer algumas coisas ali que dá para para desenvolvimento ou algum projeto pequeno dá para ficar utilizando legal show hein o Maurílio filho Code Project já tem uma porrada de conteúdos em uniformes tem bastante tem bastante Francisco Luca só que te ai ou .net dá para fazer um chat dá tranquilo só que aquela história você precisa entender também como que o iOS se comporta quando está no modo background que por exemplo eu estou lá utilizando meu app estou no chat conversando com você até aí tudo bem não digo que é tranquilo de fazer mas é um processo razoavelmente é um processo comum de desenvolvimento só que aí eu recebo uma ligação o seu app vai para background o seu app por exemplo precisa ficar online recebendo notificações e trocando informações então existe algumas limitações no iOS que não existe no Android então você precisa entender um pouco isso é um assunto mais profundo que aí você precisa entender ler API entender como funciona e tudo mais Alex Angelo da Silva Santos Xara Angelo vale a pena o uso de MySQL para realizar um CRUD com o Xamarin Forms? vamos lá não sei se eu entendi muito bem sua pergunta mas quando você fala MySQL você está falando a respeito de back-end certo? o Xamarin Forms Xamarin Android Xamarin iOS Cordova NativeScript qualquer coisa que faça um app ele não conhece o MySQL nem tem que conhecer ele tem que conhecer um barramento de API que provê informações como ele provê da onde ele extrai o app não tem que saber o app tem que falar o seguinte API barra products dei um get no API barra products me listo os produtos eu dei um post no API barra products eu estiro um produto aonde ele está inserindo tanto faz isso por questão de segurança né eu não vou expor meu banco de dados para um app o cara pode verificar o cara pode fazer um sniffer na rede e saber o cara porque querendo ou não eu consigo conectar via TCP no MySQL no SQL Server na hora e aí se eu conseguir monitorar e fazer um sniffer e descobrir essa conexão eu invado o banco tranquilo então o conceito é um pouco diferente né o João Miguel Arruda salve ele é um monte de salve aí espero que ele esteja bem como será o esquema de avaliação do intermediário segue na mesma linha não está definido ainda tá beleza em breve mais informações o crédito de 100 dólares de 100 reais que comentou agora se renova ele tem uma duração é um ano né Valério por mês um ano 100 reais por mês né quase 6 meses são 6 meses é um ano eu não sei depois de um ano porque isso começou acho que nem não sei se já fez um ano que começou esse negócio o Debra Essentials renova todo mês por um ano são 25 dólares isso que é que hoje em reais lá na nossa conta aparece 100 reais isso né arredondar para 4 anos o Bragg Nights Eber Ortiz fala Manolo ainda dá tempo para fazer a maratona dá perdi perdeu não para quem não conhece o Eber além de ser um grande grande amigo que a gente tem aí é um cara que tem uns conteúdos bem legais aí Identity Server para você fazer servidor de autenticação isso é importante também não só para você montar um Identity Server para você entender como funciona o OALF é um cara aí que vale a pena dá uma seguida segue ele aí que ele tem uns vídeos e alguns conteúdos já publicados aí algumas palestras que ele dá falando sobre isso ele tem até um curso sobre isso aí para quem quer se aprofundar vale a pena porque OALF comunicação é o que há e é mágico também é mágico é um cara a mágica de engolir espada desse cara é uma das coisas fantásticas que eu já vi na vida aí beleza ah, o termo está dia 17 muito bom essas explicações nesse vídeo obrigado cara valeu mais alguma coisa? pessoal falta 4 minutos aí vão postando aí a gente pode é verdade vocês acham que que é zoeiro mas o Weber é mágico se vocês olharem o avatar dele ele está fazendo a mágica Ricardo Carvalho quando usamos bibliotecas externas por exemplo hoje usei a ImageCircle é uma boa prática ou melhor fazer todos os renders que existem por aí para copiar? não não é uma boa prática você ficar copiando e colando código essas bibliotecas servem justamente para facilitar o que você tem que tomar cuidado é a primeira versão para não ter alguma incompatibilidade mas é como se você estivesse adicionando uma referência normal ao seu projeto não tem treta nenhuma não o que seria de nós sem essas bibliotecas sem esses plugins aí como por exemplo a gente estava citando a parte de GPS cara, ninguém hoje escreve GPS na mão você tem os plugins de GPS você quer fazer um sei lá alguma coisa de história já tem plugin também para fazer isso então basicamente você evita você só faz algo quando é muito específico mesmo é isso só comentando lá no site da Zaman zaman.com barra plugins que direciona para outro site lá para uma página do GitHub que eu não tenho aqui agora não sei onde pode ver tem vários plugins então tem plugin para testar conectividade tem plugin para pegar localização tem plugin para ver status de bateria então tem muita coisa pronta que o pessoal já fez lá e deixou para a gente então não precisa desenvolver tudo do zero novamente postando aí pessoal cadê o Paolo Tom Dolo voltando voltando a minha dúvida de sincronização de dados offline posso utilizar o Azure com Web API minha teria outros pacotes para sincronização de dados offline você pode só que você vai ter que fazer na mão essa é a grande treta você pode subir um API sua REST normal e aí você sincroniza na mão o que você teria que fazer é o seguinte você vai ter que fazer lá uma estrutura de SQLite ou pode ser o Realme ou qualquer outro tipo de armazenamento que aí você primeiro salva nesse banco de dados e depois manda para a nuvem e depois faz a questão de check-in check-out todo esse trâmite já está pronto entendeu então você fazer de novo eu não sei eu prefiro utilizar a API do Azure que já resolve isso já resolve o conflito e tudo mais só complementando hoje o cara tem que criar um serviço REST e depois cuidar da implementação local com SQLite ou Realm aí se cuidar de como vai fazer a sincronização de quando dá conflito então muito disso já está pronto às vezes nem sempre vale a pena reescrever todo esse código Douglas S rápido eu criei um app para calcular uma gorjeta quando você vai ao restaurante posso vir a ele ou precisa fazer um app complexo para entregar não o app tem que atender aqueles requisitos tem que estar conectado no Azure você tem que mostrar os app service a gente vai publicar de novo no próprio portal do Facebook do Maratona as informações mas tem que estar dentro daquelas daquelas condições beleza? Edmar Puerta Angelo Prisma é promissor no Zemani? muito mas não digo nem que é promissor é o que é no Zemani Forms eu não vejo outro framework de MVVM que não seja o Prisma não vejo o Prisma está no mercado há um bilhão de anos desde o tempo de WPF o cara que criou o Brian Lagunas o cara é muito foda e o cara é muito gente boa também conhece muito sobre isso é o que é da mesma forma que eu afirmo até pode ser até meio radical que MVVM nas abordagens tradicionais Zemani Android Zemani Forms Zemani IOS MVVM cross não tem não tenho muito muito o que falar Kevin Oi o Will aí Kevin Kevin Mitnick espero ter que falar seu nome certo mercado de trabalho para Zemani como está o Will o cara está com o nome do acho que o Kevin Mitnick era um hacker famoso ah então beleza por isso que meu computador começou a piscar aqui as luzes as luzes estão apagando isso mesmo o Zan Mitnick é um hacker bem famoso tem um livro bem bacana o cara é bom então o Will posta aí aquele link de vagas de Zemani que você tem o Will tem no GitHub uma página lá que mostra várias vagas empresas que precisam então ele vai postar aí e aí o mercado de trabalho cara tem muita demanda surgindo aí muita mesmo aqui no Trampo por exemplo esses dias aí surgiram duas razoavelmente grandes digamos assim né Antônio Carlos Pinheiro Ângelo Zemani está rodando legal no Visual Studio 2017 cara eu vou ser sincero para você que eu não testei não testei ainda porque eu tenho todo meu ambiente pronto no 2015 eu preciso subir uma máquina para testar isso com calma então como está corrido para caramba eu não consegui testar pelo que eu sei o Visual Studio 2017 está dando uns conflitos malucos com o Zemani se você tiver instalado o Visual Studio 2015 mas eu não consigo te falar eu prefiro esperar amadurecer para testar isso daí né como o Ângelo falou ali não dá para usar os dois ao mesmo tempo ou você escolhe usar o Visual Studio no 2017 ou no 2015 eu usei e não tive nenhum problema com o Visual Studio 2017 não numa máquina que numa VM separada rodou tranquilo e amanhã é o lançamento oficial dele né isso a gente vai falar aí já no final quando a gente encerrar a gente vai falar um pouco sobre isso quero ir falar de novo o treinamento está me mostrando um ambiente e uma ferramenta de dev muito bacana será o futuro da programação não sei cara eu acho que o presente com certeza é é uma alternativa muito boa muito interessante o Zemani não é uma alternativa única você tem outras abordagens como Cordova Native Script etc mas porque o Zemani se propõe a fazer ele faz muito bem muito bem mesmo cara tipo é impressionante a produtividade que ele te dá e no final você saber que seu app é nativo pra mim é é o que mais que mais me agrada aí né Patrick Gutierrez o Zemani Informes utiliza uma camada de WebView pra Google não pelo amor de Deus jamais nunca cara nunca isso é gambiarra o Zemani Informes a pergunta é um WebView como o Ionic não ele utiliza componentes nativos de cada plataforma quando você cria sua tela usando XML você coloca lá um Entry um Label um Button o que vai acontecer quando você compilar o seu app Android a grosso modo ele vai pegar aquele XML e falar assim ah isso aqui é um Label então fica lá um UI Label ah isso aqui é um Button vou colocar lá no Zemani iOS o UI Button sucessivamente ele faz um depara do XML pro pra plataforma nativa então não tem nada de WebView eu consigo colocar um componente de WebView e renderizar o HTML dentro consegue consegue aí você fala fico preocupado com a perda de performance é claro que se você fizer na abordagem tradicional escrever sua tela no iOS utilizando XML do iOS desculpa do Android utilizando XML do Android ou no iOS utilizando o Storyboard a performance vai ser maior do que você utilizar do Zemani do Zemani Forms certo? vamos lá iOS utilizando o Storyboard ou Android utilizando o XML tem uma performance maior do que o Zemani Forms porque o Zemani Forms ele tem um processo ainda que é de compilar essas views mas a diferença não é hoje está muito melhor do que era antigamente e tem melhorado mais ainda então você vai ter uma perda de performance que é pouca no startup do seu app mas depois funciona do jeito normal não tem mas não usa WebView não pelo amor de Deus não faça isso Fabrício Rodrigo Sanger por que uma aplicação simples em Mana Forms Android ou APK logo ultrapassa 20 megas em vista a algumas aplicações simples que a gente vê disponíveis na Google Play tem vários motivos o primeiro é que essas aplicações estão no Google Play muito provavelmente elas já tiveram um processo de ProGuard configurado e um processo eu acho legal eu vou postar um link ali num cast que a gente fez que fica uma hora só nesse assunto o que acontece é o seguinte a gente até fez um hangout para falar sobre isso o primeiro é quando você quando você cria um projeto por exemplo no Zeman Forms no Android olha a quantidade de bibliotecas que tem lá bibliotecas que eu falo do Android do App Compete para que? são DLLs bibliotecas para dar suporte levar material design e algumas outras coisas para versões anteriores essas DLLs tem um custo tem um peso certo? no final o que você tem que fazer? você tem que configurar o linker o linker é um ponto onde você vai remover códigos que a plataforma não utiliza quando você cria por default o linker ele não está habilitado ele não está configurado ele está ele está linkando eu acho que eu nem lembro o que ele faz mas ele não está aplicando não está removendo os códigos da maneira que deveria então você tem que configurar isso o Will vai postar o link é um vídeo de uma hora a gente falando bastante sobre isso tem também a questão do ProGuard que é uma configuração que você vai ativar lá para diminuir o pacote então esses 20 MB é porque você não configurou isso certo? então esse processo de a gente emagrecendo o seu app alguma coisa assim que é o título do cast então a questão é essa se você configurar o linker ativar o ProGuard configurar tudo bonitinho você vai conseguir cair você vai falar mas você está me dizendo então que vai ficar do mesmo tamanho se eu tivesse feito no Android Studio não por quê? quando você utiliza o Zemarin no Android ele embute ele vai embutir ali para você o Mono Runtime que eu acho que é uns 2, 2 MB e meio então o seu app já ganha 2,5 MB a mais entendeu? talvez essa seja uma desvantagem do Zemarin além do que você já tem ele leva 2,5 MB a mais que é esse Mono Runtime então basicamente é isso por isso que tem essa diferença certo? show de bola a gente já estourou nosso horário aqui vamos para a última vamos? e os recados o seu Ricardo falou vou procurar sobre Prisma alguém tem um link interessante para dar start nisso Ricardo eu postei aí já cara é sobre o o GitHub que a gente teve aí ficar de novo aí fazer o Merchan adoro Merchan que nem diria o Milton Neves enquanto eu estou fazendo o Merchan aí pessoal amanhã amanhã não né dia 8 quarta-feira é isso? isso quarta-feira é dia 8 a gente tem o mesmo Hangout às 22 horas eu vou postar o link do dia 8 aqui já está criado lá então quem quiser aguardar e participar recadinhos agora recadinhos pessoal eu vi aqui que tem várias tem várias respostas aqui vamos estender só cinco minutinhos se vocês não se importarem tem algum problema não tá o curso não falou quase nada sobre a parte front-end existe algum tipo de CSS do Ionic não porque o conceito é diferente a gente está falando de app nativo e não de CSS né então mas você consegue criar classes estilos para você fazer esse tipo de reaproveitar digamos que estilos no no seu app isso dá para fazer hoje como criar um banco de dados subir ele na nuvem e conectar meu app nele tem como criar um banco de dados subir ele na nuvem e conectar meu app nele o app tem que baixar esse DB para fazer acesso offline Hugo tem várias abordagens para fazer isso daí baixar o app você não consegue baixar um banco de dados que nem um SQL Server você não consegue mas você pode ter o SQLite dentro do seu banco de dados pode ter o SQL Server Oracle mais SQL no seu back-end lá no Azure por exemplo subir um API que consome esses dados do banco de dados expõe um REST para você consumir ou você pode usar o DocumentDB para fazer isso daí então procura DocumentDB que existe algumas formas de resolver serviço em background o Ricardo Cavallo serviço em background pode ser compartilhado compartilhado entre iOS e Android? não entendi sua pergunta cara Darcy pergunta recentemente um projeto precisa implementar o SQLite e o Instalário via Nougat via outras 50 bibliotecas saberia me informar sobre isso? cara não sei toda vez que eu utilizei isso daí veio só o SQLite lá de boa faz uma cópia para o SQLite do seu app e tal beleza Neide Luiz vai chegar atrasado muito ouço em app nativo o que de fato significa por favor o app nativo significa que ele vai ter uma performance nativa e uma usabilidade nativa significa que os seus controles respeitarão as questões de acessibilidade se você faz um app nativo com os controles nativos com tudo nativo um cego um deficiente visual vai se sentir confortável em utilizar esses controles se você faz um app utilizando algumas plataformas que não respeitam isso o cara quando vai acessar o app com um deficiente visual e vai precisar por exemplo de alguma ferramenta para aumentar ou para ler o conteúdo isso pode falhar isso é muito ruim mas pensa sempre o que é um app nativo tem performance nativo tem aparência nativa e tem acessibilidade nativa basicamente é isso certo Zeman e Firebase sabe alguma documentação quanto a isso a boa isso quanto a isso boa uma documentação cara tem que dar uma pesquisada nos components lá da Zeman mas eu acho que nem tudo ainda está implementado tá eu estou apanhando Ramon Manzano perdi o horário infelizmente eu estou apanhando muito em um crew de MVVM você tem algum exemplo de código defina o que é apanhar posta lá no grupo e aí você as dúvidas que tiver lá a gente pode tentar te ajudar então vamos a última do Ricardo serviço em background como o telefone dá para serem desenvolvidos no Project Portable criar compartilhamento serviço em background esse inicia um conteúdo não cara são APIs específicas de cada plataforma então não tem você pode colocar num portable mas esse portable vai ter que ter um portable Android e um portable iOS porque as plataformas são distintas as APIs de serviço de background de cada um são distintas matamos aí acho que é isso show de bola show de bola antes dos recadinhos para quem chegou agora para quem estiver chegando é só voltar o vídeo lá vai ficar tudo no YouTube está tudo gravado então pode ficar tranquilo e pessoal assina aqui esse canal para vocês receberem notificações de quando a gente estiver fazendo ou Hangout pelo Monkey Nights ou alguma coisa da Maratona Zemani a gente sempre faz bastante coisa aí entendeu então por favor se vocês quiserem assinar fica mais fácil para vocês não perderem nada aí beleza isso lembrando que a gente já está com um link disponível lá eu acabei de postar mas daqui a pouco a gente posta de novo ali o link para o dia 8 para quem tiver dúvidas relacionadas a Maratona Zemani pode participar lá do grupo no Facebook que a gente que todo mundo já deve estar né e o que mais agora os recadinhos né a gente tem um evento muito bacana amanhã fala um pouco mais isso lançamento do Visual Studio somos developers né vai ser bem legal esse tipo de evento vai ser um evento bem grande pessoal que está no Meetup lá entrem lá porque vocês conseguem se cadastrar lá ainda acho que dá tempo tenta para não escorrer lá a procura foi muito grande então a gente tentou resolver lá a demanda mas quem puder aparecer lá e vamos conversar vamos bater uma foto todo mundo junto lá que culte Zemani vai ser bem legal certo isso aí Valério algum recadinho antes de a gente terminar é isso mesmo a gente vai ter amanhã deixa eu ver a gente vai ter amanhã o lançamento do Visual Studio vai ser lá na Microsoft o evento tá então eu acabei de colocar um link ali também do Meetup são quatro grupos de Meetup e aí em São Paulo que estão organizando então vocês podem se inscrever em alguns deles se tiver lotado num se inscrevam num outro que ainda dá tempo tá e vai ser um evento bem legal vai ser um evento comemorando também o dia da mulher nós seremos palestrantes mulheres uma coisa assim rara de um evento só com mulheres palestrando além do da pessoa lá da Zabri que vai estar representando isso o Stephen Hall então ele vai estar lá fazendo um keynote bem legal interessante com a galera lançamento do O Estúdio então aproveitar isso e juntar todo mundo amanhã e conhecer bastante dessas coisas aí o bolo vai ter bolo vai ter bolo vai ter bolo de verdade não é a expressão vai ter bolo vai ter bolo de verdade e o evento é em São Paulo mesmo pessoal então muito obrigado pra quem acompanhou a gente espero que tenha ajudado espero que vocês consigam terminar a maratona até o dia 17 enviar o código lá conseguir os certificados com certeza vai ajudar muito na carreira de todo mundo aí que tá fazendo a maratona aí é um feedback a gente tá processo de seleção de contratação de estagiário e a gente entrevistou umas sete pessoas e o primeiro a gente tem duas vagas o primeiro a gente contratou o cara porque ele falou que tava fazendo a maratona Zabri então quer dizer o cara já tem um certo conhecimento e daria pra gente ajudar ele a expandir esse conhecimento lá dentro da empresa então foi bacana então pra quem tiver o certificado pode fazer uma diferença na hora de você estar fazendo aquela entrevista com uma vaga de examen por exemplo maravilha? beleza só pra finalizar pessoal deixem comentários lá na página da maratona sobre o feedback sobre o que vocês estão achando o que vocês gostariam de ver porque aí a gente também monta e molda o conteúdo baseado no que vocês estão precisando o que vocês estão querendo aprender beleza? é isso aí bom só lembrando ainda terão mais cinco até o final dessa primeira etapa da maratona então vocês podem aproveitar se não responder agora durante essa semana e a outra tem mais mais tempo pra tirar dúvida dia 8 às 22 horas dia 10 às 19 e 30 dia 13 às 22 horas dia 15 às 19 e 30 e é dia 17 às 21 horas então tem muita conversa ainda pela frente beleza? beleza pessoal obrigado a todos que estão próximos aí obrigado aí pessoal boa noite e aproveite a maratona tchau